Estouro de Verde Do jeito que é normal Não há mais ninguém com quem posso dançar Vou além, bebe só pra te encontrar Não, não me leve a mal É tão normal, de lá pra dançar É que eu gostei de ter se ter dançado É sensual e muito sedutor É que eu gostei de ter se ter dançado É sensual e muito sedutor Seu corpo junto ao meu Quase me sinto seu Cada torno seu me leva a transvirar A delirar sem querer parar Vem, encosta mais um pouco Rebola mais Tá racha sem parar É que eu gostei de ter se ter dançado É sensual e muito sedutor É que eu gostei de ter se ter dançado É sensual e muito sedutor Eu gostei de ter se ter dançado É sensual e muito sedutor É sensual e muito sedutor É sensual e muito sedutor Eu gostei, deve ter se ter dançado É sensual, que muito sempre tô Eu gostei, é se ter dançado É sensual, que muito sempre tô Eu gostei, deve ter se ter dançado É sensual, que muito sempre tô